Shigeo Kageyama, mais conhecido como Moby, é um paranormal de verdade. Brilhante aluno de Arataka Reiyan, e também o protagonista dessa grande história. De dia, na escola, os clubes, mais provas, seria tão fácil se eu fosse alguém normal. De tarde, na volta, meu mestre me chama. Oi Moby, tem um espírito aqui, pode vir? Tá legal. Tenho poder, paranormal espíritos, posso ver, mas uso só pro bem. Está errado ser mais forte, não te faz alguém, então sei seus poderes. Você não é ninguém. Eu quero ser bem mais, do que apenas destruição, um poço puro de poder. Juro que vou atrás, de não mais machucar ninguém, meus sentimentos vou conter. De dentro, que surge angústia, ridores. O que eu sinto, quero controlar, não vou aguentar. Destruição, não quero mais machucar ninguém, controlar a minha emoção. Nós só lutar, eu sempre quero decidir vender. Especial da minha forma, com ou sem poder. A minha raiva, a minha dor, eu decidi esconder. Pra que eu atinja mais o meu limite? Me diga, irmão, corpos no chão, não sei o que fazer. Moby, a verdade é que eu sempre tive medo de você. Meu irmão, eu sei que você não erra assim. Quero eu tirar, então vão ter que passar por mim. Eu sinto, resisto aos meus 100%. Irmão, eu irei te salvar. Mas eu sei o que fazer. Preciso salvar vocês. E quem me diz que não é errado, fugir. Mas meus amigos precisam que esteja aqui. Curei que meus amigos decidem que vão voltar. Não sou a quem eu amo, meus poderes vão usar. Eu estarei bem, pois tenho alguém. Pessoas que sempre vão me ajudar. É a mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante. De dentro que surge Angústia e dor O que eu sinto, quero controlar Não vou aguentar Destruição Não quero mais Jogar sem controlar A minha emoção Não é só lutar Eu sempre quero decidir viver Desperseando a minha porta Com ou sem poder A minha raiva, a minha dor Eu decidi esconder Pra que eu atinja mais O meu limite É cruição Não quero mais Jogar sem controlar A minha emoção Não é só lutar Eu sempre quero decidir viver Desperseando a minha porta Com ou sem poder A minha raiva, a minha dor Eu decidi esconder Pra que eu atinja mais O meu limite É Eu decidi esconder 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 Eu decidi esconder